Opa mais uma vez aqui no sertão do Alegre e na e aqui na casa desse cidadão aqui cês já sabem muito bem com quem eu estou aqui pra falar seu Antônio Jaime se preparando para fazer a cirurgia de próstata nós tivemos aqui a uma semana e pedimos para as pessoas contribuírem para que essa cirurgia seja feita olha como é que ele está ainda com a bolsa aqui essa urina que vem da bexiga é próstata é uma necessidade de estar precisando dessa cirurgia com urgência e por sorte nossa o dinheiro já está quase dando já está quase chegando a este valor de oito mil reais que é o valor da cirurgia mas a família está mobilizada ainda vai ter um torneio aqui vamos conversar aqui com o senhor Antônio Jaime bom dia senhor Antônio Jaime bom dia meu patrão o senhor está sendo muito visitado não está senhor Antônio Jaime graças a Deus não falta a gente para me visitar não para visitar para saber o seu estado de saúde para pedir reza também é para pedir reza não falta não ele é o rezador aqui dessa região aqui do sertão do Alegre e a senhora é filha não é sou sim ai tá bom vai dar certo mesmo a cirurgia se Deus quiser vai dar tudo certo vamos ter um torneio agora aqui na no Alegre aqui na Lagoa Queimada eu não tô sabendo direito desse torneio quem me falou foi o meu menino aqui que vive mais a gente que é que a Chaguinha tinha falado com os meninos que parece que ia ter um torneio do não sei de quem aí para poder interar o resto do dinheiro e o que nós temos é sete mil e dezessete centavos já deu para arrecadar tudo isso né com a a contribuição do povo né dos amigos do senhor Antônio Jaime não falta não graças a Deus o que tá no meu no meu que eu sei né é que eu tô sabendo só tem sete mil e dezessete centavos tá faltando praticamente oito mil reais tá bem pertinho né tá bem pertinho é isso a gente fica muito feliz porque as pessoas têm um bom coração né isso e a a gente agradece quem contribuiu e também quem não contribuiu também nós agradece do mesmo jeito todo mundo tem agradecendo até demais é o Antônio Jaime com a família reside aqui nesta casinha aqui olha aí vou mostrar aqui é uma casinha simplória mas tipicamente sertaneja viu aposentado agora precisando então de uma cirurgia e já tá dando praticamente tudo certinho olha aí um calendário aqui muito retrato aqui na casa dele casinha mesmo de pau aqui olha aí e é isso é a realidade do homem do sertão e se o Antônio Jaime precisando dessa cirurgia vai dar tudo certo se o Antônio Jaime que alegria meu amigo Deus quiser o povo é muito generoso e você também uma pessoa muito querida merece a atenção e a contribuição do povo é por todo o canto que eu ando todo mundo me abraça me adora pedindo minha felicidade você tá preparado para fazer a cirurgia tô preparado ó beleza vai dar tudo certo né Senhor Antônio Jaime Deus quiser é tá bom já deu praticamente tá bom porque se fosse esperar pela fila do SUS ia demorar muito né Senhor Antônio Jaime tem muita gente na fila de espera né rapaz é complicado né a urina todo tempo né todo tempo é não tem mais aquele calibre para urinar direitinho naturalmente não né rapaz precisa ser através dessa sonda aí não é Senhor e é ruim aí com a cirurgia vai se sanar tudo isso vai resolver tudo isso Deus quiser hoje tá bom meu amigo tá bom nós vamos agradecer aqui os nossos seguidores as pessoas que contribuíram com essa sua cirurgia todos eles que dê felicidade e saúde é e vamos torcer para que dê tudo certo meu querido tá bom um abraço e muito bom dia aí a visita que fizemos a senhora Antônio Jaime você é procura conversar com a Chaguinha viu eu não sei não sei você já me disse que já tá bem pertinho tá já tava palavrado direitinho nós vimos só para saber direitinho porque a gente fez o vídeo e a gente precisava saber né que nós estamos esperando também torcendo para que essa cirurgia dê certo né vai dar certo eu sei que Deus dá certo pois tá bom meu amigo tá bom você que está acompanhando o nosso trabalho nós vamos fazer mesmo esse trabalho no sertão a gente faz esse trabalho no sertão porque a gente gosta do sertão tem uma forte identificação com o sertão e você que gosta de prestigiar o nosso trabalho conheça o nosso canal no YouTube Sertão Conchagas Lopes um abraço então a todos e muito bom dia bom dia